A equipe da Rotam, durante a Operação Vitai no município de Sorriso, estava em patrulhamento tático quando abordou o 3 suspeito com entorpecentes. O fato aconteceu na rua Lions Club, no bairro Novos Campos. Diante dos fatos, a equipe conduziu os 3 suspeitos para a central de flagrantes, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e foram tomados as devidas providências. Em apoio à Operação Vitai, mais uma vez lá nesse bairro Novos Campos, deparamos com a situação de tráfego, que esses 3 indivíduos lá estavam comercializando droga dentro da própria residência. De um dos suspeitos, a droga foi localizada lá, foi esse êxtase que causa um estrago tremendo nas famílias. Por se tratar aqui de uma cidade com valor aquisitivo até mais alto do que em outros locais, está vindo bem mais esses tipos de entorpecentes aqui para essa região. Primeiro começaram a falar que era só para uso, depois acabaram confessando que realmente estavam comercializando. A gente surpreendeu eles, na hora que eles depararam com a viatura, eles já estavam muito próximos, não teve como eles tentarem fuga realmente. Só conseguiu entrar para dentro da casa deles lá, mas conseguimos abordá-los já dentro da casa deles. Obrigado.